Hahahaha Sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto Demorou, sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto Dez no de pequeno, na torre era curtição Já esperto e mandigueiro, aprendi a ser ladrão Como os ganhos da rua, só andava pegado Com a fama que já tinha, já era respeitado Comprei uma pistola pra liberar minhas veias Porque na justiça eu nunca confiei Porque sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto Demorou, sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto Me sentindo um liderado, me achando o rei da rua Por meio de uma quadrilha, com os menores de rua Amei os esquema, falta os irmãos para saltar o carro Foto que a mãe já dá um tempão Roubamos outro carro para fazer a parada Eu armado de fuzil, meus companheiros de metralha Só que o nosso tiro, saiu pela culata E de meus irmãozinhos, por causa dessa parada Fui pego pelos homens, não deu pra resistir Tomei muita porrada, mano, quase morri E quando eu era de menor, eu fui levado pra Febem Foi lá que eu aprendi, que não era ninguém Cinco anos de cadeia, essa foi minha sentença Aí eu percebi, que o crime não compensa Porque sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto Demorou, sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto Lá na minha torre, não tenho o que reclamar Pois na minha torre vem em primeiro lugar E você se pergunta, por que eu canto em capuzato? Repara que meu rosto não seja marcado Porque tem um enfadado que quer em minha cabeça Se ligue nessa letra, meu mano não se esqueça E o pior de tudo é que pegam na covardia Eu canto em capuzato, só pra ver a luz do dia Porque sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto Ou demorou, sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto Ou demorou, sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, levando não se espanto E tem só um moleque que é pura disposição E o Cidio MC já manda o rifão O Guguinho, o Ramião e o Fina do Puguinha Moleque da vila, sempre tá na fita Tá ligado então, o Dene e o Alex O bonde é lá da torre, que a gente nunca esquece E o DJ Leonardo, abalando na moral Com a sua montagem, e o Cidio não passa mal Porque sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, meu mano não se espanto Demorou, sou do comando, do comando do funk Na letra que eu te mando, meu mano não se espanto Demorou, sou do comando, comando do funk Na letra que eu te mando, meu mano não se espanto DJ Leonardo